Fala pessoal, como que vocês estão? Olha, hoje a gente tem seis pilhas pra finalizar o mês de novembro pra gente saber datas das coisas, né? Se a espiritualidade quiser falar vocês sabem que muitas vezes a gente tenta, vai até a itaróloga ou tipo, vê online e nunca vai sair data pra você porque outras coisas precisam ser feitas primeiro ou tipo, você não pode saber a data senão você vai ficar ansiosa, ansiosa coisas assim, tá? A gente tem seis pilhas hoje, tá? Temos a pilha um com, acho que é Tristichia pilha dois com Letícia pilha três com Pópolos pilha quatro Puella pilha cinco com Albus e pilha seis é... é Capo de Dracones? Capo de Dracones, ok pilha um, pilha dois, pilha três pilha quatro, pilha cinco, pilha seis vamos olhar, a gente vai ver a situação, espero espero muito que saia tempo mas eu sei que em alguns não vai sair porque já conheço, né a marvada da espiritualidade mas vamos lá começar com a um vou puxar aqui pro lado já fui embaralhado, tá? já embaralhei cartas antes deixa eu puxar pra cá e vou botar essas duas últimas pra lá cada um de um lado cinco ok, pilha um seu conselho wisdom tá, eu só vou ler essa carta modificação aqui é... fora isso vamos ver se a gente tira algum tarô pra ver se auxilia mas eu acho que eu já entendi nem sem lei modificação já entendi qual que é a sua mensagem mais alguma coisa que vocês queiram falar pra pegar um sobre o quando mais alguma coisa aqui eu vou pegar um e aí 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 Ok, só vou olhar esse mortification, o resto eu lembro, tá vendo? Quanto mais você joga, mais você vai lembrando das coisas, mas não posso reclamar, minha memória é muito boa, aí eu auxilia nesse trabalhinho aqui, auxilia em todos os trabalhos, não é, não, XV, isso aqui é XV, 8, mortification, decomposition, é mais ou menos isso mesmo. Então, você lê a história de Osiris, às vezes você é conectado com Osiris. Tá, tá dizendo, é basicamente isso daí, o que que acontece? Tá bom, vou, 0333, na pilha 1, pode ser que você pegue a pilha 3 sempre, outra coisa, tá falando sobre, é, né, 3 é pra você ouvir seus mentores, etc, acho que você vai ter que ouvir muito, pra você poder entender que caminho que você vai seguir. Vou puxar pra cá, porque tá me incomodando isso, pronto, agora tá mais harmônico. É o seguinte, você escolheu a pilha da tristeza, pode ser que você tenha uma tristeza sem fim, ou que algo vá te gerar tristeza, você tá perguntando quanto que vai acabar esse sofrimento, ou que tipo, algo que vai te gerar tristeza primeiro, porque eu vou te falar a real. Aqui eles tão falando pra você esperar, por quê? Porque coisas vão acontecer, mesmo que você não saiba, que é o seguinte, transformações, aqui é a carta da morte, então, vão acontecer transformações, e aqui é Hex Marino, que é The Drowned King, que é o rei que está afogado, né, é o rei que está afogado, que é chorando, é o rei que tá se modificando, é gente que tipo, era de um jeito e começou a virar de outro, modificações na vida são necessárias pra ocorrer, pra que você cresça, pra que as coisas fiquem melhor, e etc. Então assim, é um momento muito difícil pra você, 0440, na hora que eu vi aqui, é um momento muito difícil pra você, porque você tem que se ligar à espiritualidade, e tem que usar muito a sua sabedoria, é uma luta aqui entre espiritualidade e a sua razão, né, só que aqui eu acho que você tem que fazer cálculos também, por exemplo, a espiritualidade vai te dar a sua resposta, ela tá sendo criada, entendeu, tá sendo criada a resposta dentro de você, talvez você esteja manifestando algo, uma alma gêmea, algo assim, só que tá falando, cara, espera, porque não é a hora, você vai saber a hora dentro de você, então muita coisa que tem a ver com sabedoria, e você vai ter que saber como fazer, né, que próximos passos que você vai dar, o que você vai fazer pra poder adquirir essa felicidade, né, que é nove de copas aqui, né, se seis de copas também que é carinho e coisas assim, é sempre coisa positiva, ou às vezes é uma reunião com alguém, você quer se reunir com alguém, talvez é uma alma do passado, um amigo, alguma coisa nesse sentido. O que acontece? Tá falando que as coisas vão ficar cada vez mais claras pra você, o sol, e o resultado é a felicidade, mas você tem que esperar, porque parte de você tá morrendo, né, ou da outra pessoa, tá ocorrendo uma transformação, então tem gente que tipo, não tá num período bom, tá ligado, tem a carta da tristeza ali, etc, então assim, se você tá perguntando se você vai superar uma tristeza, eu falo que vai, né, tipo, é um período de luto, você segue a espiritualidade, ouça a espiritualidade, que você vai ser guiado, por exemplo, né, mas assim, alguma coisa está ficando para trás para que haja novas coisas, bem chiva, assim, tipo, é o deus da criação, né, engoliu tudo o veneno do mundo, tipo, teve que haver uma morte pra poder haver uma vida, né, algo novo, etc, algo, né, com o solo fertilizado, algo com o solo melhor pra poder, é, como é que fala, garantir que a solução saia da melhor forma possível. Não tem resposta rápida, aqui é espera, e como conselho, ouça a sua sabedoria e espiritualidade. Se você for impulsivo ou impulsivo, meter os pés pelas mãos, não vai acontecer, tá, então as coisas vão ficando claras aos poucos, e só que assim, estão te garantindo um resultado bom e feliz, porém, não estão te dando tempo. Falou, cara, vai acontecer uma morte ainda, você tá em transformação, você não pode querer um negócio agora, né, drowning, the drowning king, né, o rei afogado, você ainda tá mudando o seu ego, tá descascando o seu ego e vai virar uma outra pessoa. Aí, quando você virar essa outra pessoa, beleza, você vai conseguir aquilo que você quer, né, esse uncreated, né, the uncreated, né, increatum, aquilo que tá sendo criado. Então, tá sendo criado ainda, então, o que a espiritualidade tá dizendo? Cara, a gente tá mexendo o pauzinho por trás, só que saiba que você tem que transformar ou outra ponta tem que se transformar pra poder ser que algo aconteça, algo ocorra que dê certo, tá? Então, aqui seria um espera, não tenho tempo, a espera pra você ser, ó, vai se livrar da tristeza? Sim, só que você tem que passar por isso, você vai passar por um nível de, é, como é que fala, de luto, de tristeza, um período e aí vai passar, tá ligado? Como que você vai saber quando passar? Espiritualidade vai te ajudar nisso, tá? Ou você tá tirando partes de você, tá desmilinguindo o seu ego, só que demora, né, você tá passando por isso, só que você fica triste pelo seu ego antigo e coisas assim, né? Deixa eu retirar. Acho que é isso que eu tenho pra vocês, gente. É, espera, espera, aguarda, você tá passando por uma transformação, a situação está passando por uma transformação, sim, você vai ter vitória nisso, mas não é agora. Você vai ter que dar uma segurada aí pra ver esse resultado final, ó, vitória aqui. Você vai ter vitória nisso, mas não é agora, beleza? Filha 2, da Letícia, Letícia Felicidade. Vou botar aqui nas pontas. Ok. Ok, vamos botar aqui. Tá, é, quero baralho. Tá, baralho. Vamos ver se quer sair mais coisas pra você. Galera da pilha 2, limpa, limpa, pilha 1, pilha 2. Galera da espiritualidade, querem falar algo? Querem falar algo mais pra pilha 2? Tá, vamos prosseguir aqui. Eu vou até, é, bora onde é que vocês já sabem, né? Ahn, é o seguinte, aqui a sua resposta também não quer te dar data, não quer te dar data. Tá dizendo que você vai ter respostas através de sonho. E me veio na cabeça que a encomenda, mas que fala, o resultado vai sair melhor que a encomenda, tá? Você pediu, exemplo, tá? Você pediu uma encomenda que tá demorando muito pra chegar. A encomenda internacional. Vem da nossa, PQP 10 e 10. É exatamente isso, tá demorando muito pra chegar. Aquilo que você pediu. Só que a espiritualidade tá falando, cara, vai sair muito melhor do que eu esperado. Você espera uma coisa, vai sair um negócio 3 vezes melhor, tá ligado? Vai sair um negócio assim, surreal. Tipo assim, aí chega a sua encomenda, vai vir um monte de brinde. Você vai ganhar, sei lá, 2 vezes. Exemplo, né? Vem enganado, a pessoa coloca 2 vezes o produto que você pediu. Vai vir brinde, vai vir desconto na próxima compra. Vai vir um negócio nesse sentido que eu senti aqui, sabe? Vai ser melhor daquilo que você tá esperando, tá? A encomenda vai ser muito melhor daquilo que você tá esperando. É uma jornada, sim, muito difícil, muito árdua, né? Muito complexa. Porém, tá? Isso aqui é outra carta que tinha de Borondé, que eu achei que tinha que ficar aqui, tararau. Porém, é algo que vai te auxiliar muito, tá? Pra que que serve essa jornada que você tá passando? Pra muitos de vocês aqui são divino feminino, né? De se tornar, virar de menina ou mulher, né? Demendem falar virgem, né? Então, você tá virando uma pessoa mais experiente. Você tá virando uma pessoa empoderada. Você tá virando uma pessoa que você era uma criança, agora você é um adulto, né? É uma, meu, rainha. É um empoderamento. Essa jornada civil para te empoderar. Então, pode ser que você esteja procurando um rei de ouros, o amor talvez seja essa pessoa da sua vida. Se você for um rei de ouros, tá falando que você é isso. Tá entrando, talvez, em contato com o seu divino feminino dentro de você. Aqui tem um crescimento, tá? Tanto se você for homem ou se você for mulher, tá virando tipo rainha. Então, de virgem a rainha, de virgem a rei. É a mesma coisa. Então, você era moleque e tá virando, né? Um rei. Você era criança e tá virando uma mulher, né? Então, você quer coisas cada vez mais estáveis, né? Rei de ouros aqui tá falando. Ou você, às vezes, tá procurando algum amor sólido também, né? Eu sei que muitas, né? Vêm aqui pra saber sobre amor. Beleza, tem um rei de ouros aí. Alguém que é casado com você em espírito, quer casar com você, etc. X, tanto faz. E aí, vai vir uma nova oportunidade pra vocês. Só que tá um tempo de espera, assim. Ou você tem que reavaliar as coisas, né? Alguns de vocês aqui. Eremita. Eu acho que tá um pouco isolado. O que que acontece? Tá passando... Você tá passando um período de reflexão na sua vida. Por quê? Você tá crescendo, né? E aí, eles tão pedindo... Ouça muito, muito a sua intuição, né? Ask help from others. Pra mim, é pra você pedir ajuda para os seus mentores, para os seus anjos. Até, talvez, você pode... Cara, ajuda de psicólogo ou coisas assim, né? Pra desabafar essas coisas. Mas o que você tá procurando, talvez, seja a felicidade, né? Que letícia ali. Você quer algo que vai te fazer muito feliz. Mas, primeiro, você tem que se tornar inteira. Senão, esse negócio que você quer vai se tornar implausível, né? Exemplo. Ó, quero um relacionamento muito duradouro. Eu quero me casar. Quero algo que seja decente. Beleza. Temos um rei de ouros pra você. Mas, se você não estiver preparada, né? Você não vai conseguir isso, conseguir aquilo, etc. Tipo, não. Eu quero um emprego sólido, né? Rei de ouros aqui. 13 e 13. Muitos de vocês, né? E 13 e 13 fala sobre transformação. Quero um emprego sólido. Se você não se sentir sólida dentro de você, por exemplo. Ah, você tá lá no emprego. Aí, qualquer coisa que acontece, ai, não preciso disso, né? Ai, não vou ficar. Ai, tá muito difícil. Sabe assim? Reclamando, não vai dar certo, tá? Então, o que que acontece? O que eu senti também? Essa jornada que você tá passando, que é bem difícil pra isso que você quer, é algo que vai te fazer se sentir em casa com você mesmo. Aprender, tipo, a cuidar do seu corpo, entender você com você mesmo e se sentir segura na sua própria presença. Então, me vendo que eles vão te dar mensagens através dos sonhos e que me veio, os deuses serão generosos com vocês. Que me veio na cabeça. Então, por exemplo, você pedir uma encomenda e ela vai vir muito melhor do que você esperar. Vai ser generoso, vai ser equilibrado, vai ser excelente. Vai ser, talvez, um emprego melhor do que você esperava. Sei lá, ai, queria um emprego na lojinha e tal. Você não conseguiu, vai vir um na Nike, tá ligado? Uns negócios meio nesse sentido. Aqui é isso que tá dizendo. Você tá passando por essa jornada, porque é uma jornada teste pra você virar uma pessoa melhor. Antes você se comportava como uma virgem. Eu diria, tipo, passividade. Eu diria que não fazia, né? Ou um virgem, tanto faz. Que você não sabia o que fazer. Você era vítima das circunstâncias o tempo todo. Agora você controla o seu destino. Tá dizendo que sim, é um presente de Deus. A palavra é presente de Deus. Vai ser dado pra você. Vai ser algo melhor do que você espera. Que você pode pedir ajuda pros anjos, né? E pras outras pessoas. Só que não falou a data aqui. Falou que vai ser algo muito feliz, muito bom. Falou assim, cara, vai ser... Você não tá entendendo o que vai ser. Vai ser top do top. Tipo assim, vai ser o melhor dos seus sonhos. Mais do que você sonhava. Só que você tem que... É isso. Você tá nesse período de crescimento. Você tem que entender isso. Você tá no período de analisar as coisas. E tem que aguardar essas coisas ocorrerem. Pra você poder receber esse algo sólido. Aqui é tipo assim... Cara, a gente vai te dar. Você vai ter que dar uma segurada. Né? Porque tem algum período de isolamento. Ou alguém tá se curando. Alguém tá se entendendo. Pode ser você aqui. Pra poder ser dado essa coisa. Tipo, estamos mexendo o pauzinho por detrás. Então aguarda. Porque assim, tá vindo muito melhor do que você espera. Tenha fé na gente, né? Tenha fé na gente. Ouça a sua intuição. A gente vai ficar te dando o recado. É isso que os seus mentores falaram. Então não tem data aqui. Desculpa novamente. Mas tá falando. Cara, você não tá entendendo o quão melhor vai ser. Só fica na fé e pensamentos positivos. Pra poder dar certo. E entenda essa jornada sua. Que é ok. Porque você tá no período de reflexão. Se viu... Né? Todas essas dificuldades se viram pra você se tornar uma pessoa... É... Mais empoderada, né? Antes você era virgem. Agora virou rei e rainha. E coisas assim. Agora você é uma pessoa sólida. Pode ter algo sólido, né? Essa coisa mais duradoura que você quer. Precisou passar por esse período de prova e teste. Pra você ver isso. Tirar aqui Letícia. Beijos. Agora... Pópolos. Aê! Temos uma data aqui. Falou que não é agora. Aqui temos uma certeza. Não vai ser agora. Not the right time. Não sei o que você perguntou. Vou... Preciso mudar de emprego. Preciso... Não é agora. Aqui outro... Outra mensagem, tipo assim... Mas aqui é... Por exemplo, é negativa. No sentido de... Agora você sabe que, tipo... Mano, não é agora. Vai ser, tipo, daqui a anos ou alguma coisa assim. Te deram o data aqui. Né? Not the right time. Vamos ver o que eles querem falar. Eu vou precisar ler isso. Eu lembro do Sugar, mais ou menos. Mas vou precisar saber esse daqui. Earth Heart. Coração da Terra. Vamos lá. Galera da pilha 3. Se tem alguma coisa que vocês queiram falar. Mais pra pilha 3. Alguma coisa que vocês queiram falar pra pilha 3. Tá. A balança vai ser. Às vezes você tá pedindo justiça. Vamos lá. L-I-I... 52. 52. 52. 53. 52. Ok. Depth. Pulse. Buried treasure. Thirst to heart. It could be a new love. Novo amor. A way of serving others. An offer to the planet. The source. Many layers. Tá bem. Ok. Vamos lá. É o seguinte. Tem alguma coisa aqui. Porque assim. Tá falando que é o coração da terra. Tá. O que que tá falando sobre o coração da terra. Tá falando que é algo que pulsa. Só que tá enterrado. Sabe assim. A terra tem várias camadas. Por isso que ele botou as camadas aqui. Só que quando você chega lá no fundo. Tem algo. É. Tem algo a ser. Como que eu posso dizer. Ou a ser salvo. Ou tem uma joia. Tem um tesouro ali dentro. E tá falando isso. É. Isso. Plano abissal e tal. Deixa eu ver aqui. É. Go in. Go in. Go in. Pra você entrar pra dentro. Pra ver o que que é esse tesouro seu aí. Aí tá falando pra ter uma autodescoberta. Você precisa entrar pra dentro. Mergulhar. Pra ver. É. Respostas. Pra você achar respostas. Tá. Deixa eu ver o 31 agora. De novo. Sempre cai essa. Me veio como se fosse uma idade. Talvez quando você tiver 31 anos. Você vai entender melhor. Ou vai ficar mais fácil pra você as respostas. Principalmente se você é mais novinho, né? Sweetness. Attraction. Tá. Vamos lá. É o seguinte. Aqui, você escolheu pópulos. Pópulos é pessoas, tá? Povo. Gente. Trabalhar em conjunto. E aqui tá o contrário. Me parece que você não sabe trabalhar em conjunto ainda. Ou você tem vergonha de trabalhar em conjunto. Você tem vergonha 20 e 20. É. Exatamente isso aqui. Você tem vergonha de trabalhar em conjunto. Não conseguiu entender. Às vezes você precisa trabalhar para as pessoas. Pópulos. São muitas pessoas, sabe assim? Trabalhando em conjunto com você. Às vezes você tem que ir num centro espírita. Pra espiritualidade te ajudar. E etc. Às vezes você tem que servir a espiritualidade. Auxiliar outras pessoas. Às vezes você tem que ser famosa. Né? Uma pessoa que tipo. Cara. Tem que estar no estrelato. Tem que falar com muitas pessoas. E coisas assim. Tem alguma coisa a ver com gente, tá? Pópulos é a moeda que você escolheu ali. Que é a figura geomântica, né? Se você não sabe o que é isso. A gente já fez uma tiragem sobre figuras geomânticas. Ensinei como é que faz geomancia. Depois você dá uma olhada, tá? Aqui tá falando o quê? Cara, vai ser um trabalho em conjunto. Porém, pra você trabalhar melhor em conjunto, você tem que olhar pra dentro. E entender o seu poder de persuasão. Aqui tá falando desse açúcar. Falando assim, que a pessoa que likes attract likes, né? Você é de um jeito e vai atrair uma pessoa igual a você. Então, se você não olhar pra dentro. Não entender seu verdadeiro poder de atração. Seu verdadeiro poder de atrair as pessoas, etc. Porque às vezes você tem um dom que você tem que espalhar pra muitas pessoas. E você tá com vergonha. E aí tá falando, cara, não pode fazer isso. Você tem que se curar. Você tem que olhar pra dentro, né? Então, você tem que escolher. Você tem que escolher. Fala, eu tenho que fazer essa escolha. Eu tenho que decidir. Então, por isso que não tá no tempo agora. Não é agora. Porque você tem que fazer esse trabalho interno primeiro. pra se ajustar e equilibrar. Pra poder dar certo. É alguma coisa pra muitas pessoas. Mas não é agora. Por quê? Porque tem alguma coisa em você ou na sua vida pessoal. Precisa ser resolvida. Me parece que você não... Como é que fala? Não sabe do seu verdadeiro poder e etc. Tem algumas coisas que tem ciclo que precisam finalizar. E pra ficar as coisas mais claras na sua cabeça, né? Eu acho que um... Como é que fala? Ciclo de autopunição ou coisas assim. Se vocês perguntaram algo sobre justiça. Ah, vai sair a justiça pra mim, blá, blá, blá. Agora não. Você tá sendo preparado. Tem alguma coisa aqui que tá sendo preparada. E você... 22, 22. Aqui tá no com certeza. Aqui, certeza. Tá sendo preparado. E você vai receber a resposta em breve. Porém, se você não vencer esse ciclo de olhar pra dentro. Entender você. Seu potencial de persuasão. Você tem que fazer essa escolha. Entendeu? A espiritualidade tá falando. Mano, você tem o livre-arbítrio. Se você não quiser olhar pra dentro. Você vai atrasar nosso processo. Se você não entender suas camadas. Você vai atrasar nosso processo. Às vezes, por exemplo. Você não consegue guiar outras pessoas, etc. Porque você não se sente bem o suficiente. Se você entra... Vou dar um exemplo aqui. Beleza. Seu sonho é dar aula. Seu sonho é dar aula, blá, blá, blá. Mas você se sente muito insegura. E aí, você é muito nova. Você se sente muito insegura. Se você entra pra dar aula agora. Você vai querer sair em dois segundos. Porque os alunos te testam o tempo todo. Eles ficam te cutucando de fora a fora. E aí, não daria certo. Você desistiria do seu sonho. Exemplo, tá? Se você quer ser cantor e tal. Se não se sente bem. Você provavelmente desistiria muito fácil. Com as críticas, etc. Que as pessoas vão falar. É algo que tá sendo preparado pra você. Que não é o tempo agora. Porque você precisa entender esse poder de magnetismo. Ou descobrir suas próprias camadas. Ou que, tipo, tem muita camada envolvida nisso. Que vai demorar um tempo pra solucionar. A espiritualidade tá por trás disso aí. Espiritualidade tá por trás aqui com as estrelas. Mas você vai ter justiça. Equilíbrio. Você vai alcançar tudo isso. Então, não é agora. Não é agora porque as coisas estão sendo feitas. Principalmente, eu acho... Como é que fala? Não é pra você trabalhar, acho que em público agora. Você ainda não consegue. Tá difícil isso. Ou pra você ajudar a espiritualidade também. Pode ser que você esteja travando. Escolha ajudar a espiritualidade, né? Porque o 3 de ouro caiu ao contrário. E eu lembro sempre desse 3 de ouro. Os mentores auxiliando. Talvez, quando você não olha pra dentro. Você nega esses mentores e atrasa o processo, tá? Então, é isso. Aqui você tá sendo preparado. Você precisa entender. Que você precisa cooperar. E fazer escolhas certas, né? Pra o que? Finalizar ciclo. Pra você se sentir bem. Coisa assim. Resultado final. Equilíbrio. Resultado final. Espiritualidade ajudando. As coisas vão dar certo. Mesmo que sejam de uma maneira que você não espera. Tá? Você tá esperando ganhar, sei lá... Uma causa. Beleza? Tá? Não é agora, mas esse dinheiro vai vir pra outro lugar. Vocês entendem? Se você tem fé na espiritualidade... Ela consegue, né... Resolver essas coisas pra você. Mas você tem que confiar. Ok? Um beijo pra pilha 3. Vamos lá. Pira 4. Puella. Tá? Puella é divino feminino, tá? Representa garota, mulher. E aí? Limpa, limpa. Quer falar mais alguma coisa? Deus, pra pilha 1, 2, 3, 4. Vamos a alguma coisa pra pilha 4? Tá, me deu pra pegar essa. Pra pegar essa que caiu também. Essa aqui, essa. Quer falar alguma coisa pra pilha 4? E o Borondec. A gente tá na win. Victory. Vamos lá. Puella, o que que acontece? Você tá equilibrando o seu divino feminino dentro de você. Parabéns. Mesmo que você for um cara, né? E coisas assim. Você tá prestando atenção na sua intuição. Você tá... É isso. Entendendo esse divino feminino dentro de você. O que é? É a parte sua que é espiritual. É a parte sua que confia na fé. É a parte sua que acredita nas respostas que tá vindo da espiritualidade. É isso. Aqui você tá fazendo esse efeito, tá? E tá dizendo o que pra você aqui? Tá dizendo que, cara, daqui alguns meses, nos próximos meses, as coisas vão estar cada vez melhor, tá? Eles tão dando... Por isso que veio aquele meme lá, gitana, win, não sei o que lá, vitória. Vitória, 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 vitória. Qual que é o resultado desse assunto e tal? Vitória, felicidade pra você e coisa assim. Quanto mais você descobre, quanto mais você sai desse castelo de ilusão... O que que é esse castelo de ilusão? Gente, é tipo... Sabe assim, contos de fadas que não são reais, etc. E você começa a ficar pé no chão e se dá o respeito, as coisas vão funcionar melhor, tá? O que que acontece? Você tá num período um pouco estagnado, estagnada, né? Tá vigiando, tá com curiosidade das coisas, não sei o que é. Mas tá um pouco triste, isolado, isolado. Por quê? Porque você tá entendendo quem é você, né? Você tá no tempo perfeito. Tá dizendo perfect timing, né? Você perguntou quando que vai acontecer isso. Vai acontecer alguma mudança, né? Não sei o que é. Daqui alguns meses, talvez você vai receber alguma resposta e coisas assim. Que vai te auxiliar. Mas vai ser nesse tempo perfeito, tá? No tempo que era pra ser. Então, confia na espiritualidade, continua confiando na espiritualidade. Porque você tirou essa carta poela que é divino feminino, né? Dentro de você. Então, tá falando confia na gente ainda. Vitória, absolutamente vitória, né? Um início com tesão pra você fazer as coisas. E muito mais concreto, eu acho, sabe assim? Talvez um negócio que seja mais concreto. Isso que você quer. Talvez você tenha alguma reunião, reúna com algumas pessoas. Talvez você reúna com uma alma gêmea. Não sei, né? O Seis de Copas fala sobre isso. Ou tipo, a espiritualidade ajudando você a conquistar aquilo que você quer. Vai ser algo que vai te dar muito prazer, né? Nove de Copas. O que mais? É, e As de Ouros. É um presente que você tá pedindo pra espiritualidade, né? Nove de Copas e As de Ouros. É isso. É algo muito sólido. As de Ouros e As de Paus. É algo muito sólido. Que vai te fazer muito feliz, né? Que vai te dar tesão pra fazer as coisas e etc, né? Nove de Copas é o auge do... Ah, tesão. De Personal Fulfillment, né? De Preenchimento Pessoal e tal. Por que que você vai conseguir isso? Por que que, né? Vai ter essas coisas? Porque você tá fazendo o seu trabalho, né? De alinhar o seu divino feminino dentro de você. De confiar na espiritualidade. De se autoentender, né? The Vessel fala disso. Entender que seu corpo é um vaso pra o quê? Pra sua alma, né? Se respeitar, né? E coisas assim. Entender que você merece tal coisa. Saindo de caixas, né? Aqui você tá saindo de caixas. Aqui você tá entendendo aquilo que você quer. Ainda tá um momento difícil, né? Ainda tá entediado. Mas olha como fica colorido depois. Você tá numa fase azul, vai ficar numa fase colorida, né? É legal ver o antes e o depois, né? Então é isso. Aqui você tá ainda aprendendo as coisas. Tá com curiosidade. Mas tá com fé de que as coisas vão melhorar. E vão melhorar. O resultado pra você é felicidade, tesão, amor, paixão, vitória. É um começo com muita vontade, né? As de paus e um começo sólido, né? Com esse as de ouros. E aí tá falando isso. Parabéns, né? Porque se você tá fazendo seu trabalho, vai dar certo. Principalmente daqui uns meses as coisas vão ficar muito mais fáceis e claras pra você. Tá? Tintana, Wims. Tá vindo muito isso, cara. Tá vindo esse meme demais. É vitória mesmo. Às vezes você gosta de game aqui, né? Aí tá vindo como se fosse isso. Um game dos anos 80. Beleza. Beijo, galera da Pile 4. Pile 5, Albus. Eu amo essa moeda. Ela fala sobre espiritualidade. Azul. Aí me vê aquela música, Nebro. De pinto ou de blu. Felice. Estarelaço. E volare, volare. Eu gosto que cada um tem um desenho diferente. Ai, Pile 5. Vamos lá. Limpa. Limpa. Eu vou ter que ler. Acho que o único que caiu foi aquele ali na vida. O resto tem que ler tudo. Porque eu já falei que o baralho é novo. Não decorei, tá? Vamos lá. O que é que a galera, o que é que a espiritualidade vai falar pra filha 5? A respeito de quando? Vai falar pra filha 5 a respeito de quando? Ok. 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 Ok Ok, agora eu vou pegar as cartinhas pra ler, vamos lá Primeiro, quarenta e cinco, depois sessenta e quatro Quarenta e cinco, cinquenta e quatro, sessenta e quatro Quarenta e cinco The Tailwind, The Guardian, The Quantum Realm Uh, tá bom Tá, diz que enquanto essa carta aparece, olha só É o Ouroboros, né gente? Ouroboros, a grande serpente Aqui você passou por um Kundalini Rising, um despertar espiritual E tá falando que os céus são o limite Ninguém sabe o limite da cauda da serpente Ninguém sabe o limite porque, né? É uma cauda que come cauda e etc Então, espere por milagres Mais ou menos eu senti isso daqui Ninguém sabe Tudo é uma possibilidade Basicamente, desde que você tenha fé, né? Cinquenta, L, X, L L, X e V Aê Heat Fire, desire Tá bom Aqui é uma carta como se fosse Fênix Tá falando o seguinte Que vai depender do Quanto é a sua vontade Aqui é um teste de vontade Mano, que loucura, né? Às vezes é bizarro Tá falando sobre um teste de vontade O quão grande é a sua vontade de ter isso, sabe? Assim, o quanto você acha que isso seria bom pra você, etc Como se fosse a Fênix A vontade, o calor vem de dentro de você E da sua autoconfiança Que tem aqui, confiança pra você querer isso Aqui tá falando que tudo é possível Desde que você acredite Por último, Azurre L e V Ah, lembrei, lembrei, lembrei Lembrei dessa porque já caiu É o eterno mistério Do universo, né? O eterno mistério do universo Da... como é que fala? O eterno mistério do universo Dessas coisas que você sabe Ou não... Mas que fala que você pode saber ou não pode saber O que que acontece? Você tá passando aqui Meu filho do céu É o ó do borogodó Feito pela espiritualidade Provavelmente você nasceu Pedindo para que isso aconteça, tá? É o quê? Na verdade é um teste da sua fé aqui E do quanto você quer esta coisa Tá falando que, por exemplo Você tem curiosidade pra saber Mas tem muita coisa que não vai Você não vai saber agora Ou você nem vai chegar a saber A não ser quando você, sei lá Morra e tal E etc Mais ou menos isso O que que acontece? Essa... Como é que fala? Essa aprovação que você tá passando Tá falando que, assim As coisas vão melhorar Mas veio pra você botar finais Em muitas coisas que você Acho que não tinha confiança, né? E etc Pra botar ponto final E um monte de coisa E um monte de medo, né? Tá falando de cura dos seus medos E aqui tá falando Tá, quando que você vai conseguir isso, né? Quando que você vai conseguir tal coisa? Quando você se livrar de todos os seus medos, né? Olha só Vitória sem honra Blá, blá, blá Né? Quando você se livrar de todos os seus medos Ou pode, gente Aqui também é muito difícil O que você tá perguntando O que você tá perguntando Algo que, às vezes, não vai ter solução Mas teve um propósito, sabe? Tá falando que, no futuro É algo que veio para melhorar o seu futuro Talvez você tenha resposta no futuro, né? Talvez isso que você pergunte Nunca vai, não vai chegar a acontecer Mas, tipo assim Aconteceu na sua cabeça Né? Esses processos Essas mudanças E coisas assim Aqui, a situação vai melhorar Mas você tem que ter muita fé Aqui tá falando Mano, tem fé Você que constrói Né? Qual que é o caminho certo E etc O que você tem que fazer, né? Aqui tá falando Pra você ficar com Confiança Naquilo que você tem que fazer Mas eu acho que eu não me senti segura ainda É... Eu acho que talvez Eu tenho que tirar mais cartas Vamos lá O caminho que essa galera deve seguir A escolha é sua A escolha é sua A escolha é sua Você vai ter que escolher O caminho que te faça mais feliz Aqui é de uma escolha Se você estiver dando muito murro, né? Em ponta de faca, etc Aqui você vai ter que entrar muito em contato Com a espiritualidade Pra ver o que você precisa fazer Difícil, hein? Difícil a resposta Tá falando que vai melhorar Que pode melhorar Que pode ser um caminho Mas você tem que querer muito Vai depender da sua vontade Aqui é um teste da sua fé Tá? Mas a espiritualidade tá por tudo Tá por tudo de trás Tá sempre te ajudando, né? Estrela, etc Foi algo que serviu Pra tirar seus medos, né? Pra você crescer, amadurecer Muito, né? Mas tá dizendo que é isso Não tem nada certo Você tem Milagres aqui, né? Você pode esperar milagres Não tem nenhuma certeza Aqui E a espiritualidade ali Albus, albus A imensidão do azul A escolha é sua Né? É algo que serviu Pra você ter medo Você tem que se livrar dos medos Pra poder obter essa resposta E tá dizendo futuro Ah, quando que vai ser isso? Quando vai melhor Futuro No futuro Não é pra agora, né? É algo que você vai ter que entender Com o coração Pra onde você deve ir Tá? Eu acho que é isso, gente Deixa eu retirar daqui Muito... Não querem te dar a resposta Sinto muito Porque é muito difícil, né? Agora vamos pra última pilha Cantare Neoblu De pintorilu Gente, eu sabia que não ia vir Em tempo de nada Sabia A espiritualidade é foda, véi Pouquíssimas pilhas Acho que uma Duas pilhas vieram Nossa, super certinho Vamos lá Vamos lá Aqui é o seguinte Parece que você tem que fazer a roda girar Né? Caput e dracones Você tem que dar início a esse pontapé Se você não quiser Se você não quiser Não vai funcionar Tá? Aí tá dizendo que você pode pedir ajuda Pros seus anjos E seus mentores estão te ajudando Mas aí você tem que Ter a boa vontade de ouvi-los Né? A boa vontade de ouvi-los aqui Aqui me parece que você tem algum dom De vidas passadas Algum dom familiar Algum dom que você não tá É... Olhando E que você deveria olhar Né? Tipo, mano Às vezes você consegue jogar tarôs Às vezes você consegue sei lá o quê Sua família sempre foi isso Tararau E você deveria dar uma olhada nisso É algum dom de família Estão me dizendo aqui Que poderia te ajudar nessa situação Aqui é o novo começo Você tá pedindo Né? É legal que tem uma menina aqui Com a luz, né? Na mão Que é o págino de ouros Tá falando Cara, você tem uma oportunidade sim Que pode vir na sua frente Só que você pode Mal interpretar Essa oportunidade Com esse apivo aqui Né? Essa carta aqui Então você tem que Prestar atenção muito bem Não se deixar levar pelas emoções Ou sensações sexuais e tal E você realmente vê Vê com a espiritualidade Porque me parece que você não tá enxergando as coisas direito Né? É alguma coisa que talvez você esteja distante Ou você esteja perguntando de uma viagem Que você deva fazer E etc O que que acontece? Tem coisas Que tão por vir no seu caminho Como aqui é a roda da fortuna Tão por vir no seu caminho Sabe assim? É algo meio que destinado Só que você só vai saber Se você perguntar aos seus anjos Quanto que é isso? Quanto que vem coisas assim? Aí você pergunta pra espiritualidade A espiritualidade vai te ajudar Vai te guiar E coisa nesse sentido Só que você precisa ter essa visão Parar de ser muito carnal E entender o que a espiritualidade Tá falando com você Parece que é algo já destinado Não sei o que você tá perguntando Mas pergunta aos seus anjos Não tem tempo aqui Tem algum tempo? Quer dar uma prévia de tempo aqui Esse prisioneiro? Não Paciência É Não tem Não tem o que fazer Né? Toda a maioria das coisas Tão caindo paciência Eles nunca querem falar tempo Então é algo que você tem que ter Muita paciência Que você tem que perguntar Pra espiritualidade E ser guiado por ela Né? A espiritualidade vai te falar Não, faça desse jeito Faça daquele jeito E etc Acho que é mais ou menos isso Porque você pode errar Aqui, né? Você pode errar Pode ter Uma percepção errônea Então é melhor você Então é melhor você Conectar Aos seus anjos Conectar muito assim Com a fé Do que você vir com esse Não Exemplo Você tá perguntando pra uma pessoa Algo que te dê muito tesão Você vai no tesão E às vezes é algo errado Entendeu? É algo que usa máscara É algo que não deveria Não vai te trazer A felicidade interior Interna Né? É algo que você pode Entender de maneira equivocada Então eu tô falando Cara Calma, paciência Pergunta os seus anjos É algo fadado É algo que vai vir pra você Você tem isso na vida, né? Aqui a roda do destino Mas você tem que fazer Essa roda girar Né? Capute é novo início Né? Né? Essa cabeça de dragão É um novo início Você vai ter esse novo início Tá destinado Mas você tem que escolher isso Pra muitos de vocês Tem que ouvir espiritualidade Você não tá ouvindo Você tá distante da espiritualidade, né? Tá muito mais carnal E não tá querendo ouvir É... Como é que fala? Não tá querendo ouvir O caminho correto Não tá tendo a visão Né? Desse caminho correto Beleza? É isso que eu tenho pra vocês Galera Por enquanto é só Vejo vocês depois Um beijo Tchau